E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Top 100 pra vocês aqui no canal. Vamos continuar essa saga de conseguir ranquear os 100 melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Mas antes de começar a falar dos jogos, vamos lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador do canal, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano que seja ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio para os apoiadores. Então como ano passado a gente teve 12 meses de seleção de jogos, pra não correr o risco de a gente pegar um jogo ou sortear um jogo que alguém já tenha, a gente decidiu fazer o cupom. Porque teve muita gente que ganhou o jogo ano passado e já tinha o jogo. Aí teve que botar pra vender e tal. Então a gente decidiu fazer um cupom, a pessoa vai gastar esse cupom na Estante 42 e pegar o jogo que ela quiser, ou pegar mais de um jogo com valor menor, ou pegar um jogo de valor maior e complementar em dinheiro. Enfim, a partir desse mês a gente vai fazer esse sistema do cupom pra tentar dar essa melhor malhabilidade, né? Você poder pegar o jogo que você mais quer. Então corre no PicPay, procura por AftermathBG e apoie o canal. E também quero agradecer os patrocinadores do canal. A Estante 42 que fornece os cupons pra gente poder sortear aqui no canal. É um espaço maneiríssimo na Tijuca, onde você pode sentar e jogar com seus amigos e se divertir absurdamente. E a Turnos, que faz as camisas com o Aftermath usando os eventos, uma bolsa irada que eu sorteio todo mês pros apoiadores pra você poder carregar seus jogos com segurança. Faz caneca, porta-lado de couro. Na descrição do vídeo tem um link pra todos os patrocinadores do canal. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Então chega de papo e vamos começar a lista. Na 40ª posição, Adrenaline. Cara, eu gosto muito do Adrenaline. Já fiz review dele aqui no canal. Ele pra mim é um jogo que consegue fazer uma adaptação maneiríssima dos jogos de FPS de computador pra jogo de tabuleiro. E isso cada um controlando o seu personagem. Você vai usando os seus recursos, vai pegando as armas disponíveis, os recursos disponíveis que estão na mesa e se movimenta taticamente pelo tabuleiro pra poder vencer a partida. Então ele tem regras muito maneiras que é de você não ficar matando sempre o mesmo cara. Tu não fica farmando o mesmo cara. Se você ficar só matando ou dando tiro de um cara só, você não vai ganhar muitos pontos de vitórias quando essa pessoa morrer. Então você tem que tentar diversificar os seus alvos pra você poder espalhar sua pontuação pelo tabuleiro e você conseguir ganhar mais pontos quando as pessoas forem morrendo. De preferência você seja o cara que mais deu dano. Mas não adianta muito também ser o cara que deu mais dano mas não foi o cara que matou, né? Que é o famoso Papa Freg. Então o jogo consegue representar isso dentro do cenário de board game e eu gosto bastante. Eu gostaria de jogar Adrenaline muito mais do que eu jogo ele e, cara, consegue muito me fazer... Eu consigo me sentir jogando um jogo de FPS quando eu tô jogando o Adrenaline. Na trigésima nona colocação, Thunhausen. Eu coloquei ele junto com o Adrenaline porque os dois têm essa vibe de FPS. Porém, no Thunhausen, os jogadores têm poderes e habilidades diferentes já do início da partida. Você não constrói o personagem. O personagem já vem pronto com uma categoria que ele tenha com poderes especiais e com equipamentos. O resto você vai fazer no campo de batalha. E ele fica um pouquinho melhor porque ele tem umas regras de movimentação e de linha de visão mais interessantes do que o Adrenaline. E ele tem um enredo mais maneiro. Ele conta uma história melhor. Ele tem vários modos de jogo no Adrenaline normal. Ele só tem um deathmatch, que é todo mundo sair se matando. Aí depois você tem umas expansões que botam algumas coisas. Mas, cara, no Thunhausen, ele consegue representar todos os cenários de um FPS. Ele tem domination, que é você dominar algum local. Tem pegar bandeira. Tem cenários que você tem bandeiras e artefatos que você tem que pegar e entregar na sua base. E tem o deathmatch, que é porrada, tiro e bomba. Então ele consegue representar muito melhor o que o Adrenaline. Não que o Adrenaline seja ruim. Pelo contrário, eu gosto muito dos dois. A pena é que o Thunhausen funciona muito bem com dois jogadores. Quando você joga em mais jogadores, as pessoas vão ter que ficar com os personagens mais fraquinhos. Então a experiência de quem pegar os personagens mais fracos pode não ser tão boa quanto as pessoas que pegam os personagens boladões. Os melhores personagens. Então o Thunhausen, ele é melhor como jogo, mas ele peca um pouco nisso. Então eles ficam... Eles ficarem empatados. Como o Thunhausen tem uma memória genética mais maneira dele, talvez ele fique mais na frente do Adrenaline. Infelizmente é um jogo que está out of print. O designer brigou com a Fantasy Flight e parou de lançar. Então se você achar qualquer coisa do Thunhausen, compre. Eu tenho um. Eu não vendi. Eu comprei lá fora quando eu viajava para Las Vegas. O único kit na loja. A caixa estava furada embaixo. Eu comprei. Depois botei um durex ali. Tampei. Protegi a caixa. Está lindo e maravilhoso. Super funcional. Está difícil de encontrar os outros mapas, outras facções. Porque na caixa básica vem os alemães e os americanos. Mas tem caixa da União Soviética, de japoneses. Tem umas lendas assim, tipo os minotauros. Tem uns tabuleiros bem maneiros. É um jogo que vale muito a pena ter na coleção. Só que, cara, está impossível de achar. Eu tenho... Faz uns três anos que eu não jogo. Mas quando eu jogava ele, quando eu comprei ele, eu joguei ele bastante. Mas enfim, ele merece ver mais mesa. E o Thunhausen ocupa essa posição entre os 50 melhores jogos que eu já joguei. Na trigésima oitava, a colocação Maginite. É aquele jogo-evento. Você tem que se reunir com a galera para ficar algumas 4, 5, 6 horas ali jogando. De acordo com o número de dias que você faz. Isso também é um ponto positivo. Porque você pode escolher jogar jogos mais curtos. Mas, obviamente, você vai ter uma experiência menor. Não pior, mas menor. Porque você vai ficar menos tempo jogando. Você vai ter menos cartas, menos ações. Enfim. Eu gosto muito dele. Eu consigo entrar muito no mundinho dele de exploração. Eu gosto desse esquema de exploração do jogo. De você enfrentar. De você ir fazendo upgrade do seu personagem. Pegando cartas com poderes. E ficando mais boladão. E saindo na porrada. Pena que para ter uma experiência completa. Você precisa jogar o jogo com mais dias e noites. E aí a hora do jogo sobe absurdamente. Ele vira literalmente um jogo evento. Você vai ter que separar ali umas 6, 7 horas. Para poder jogar ele. Tem muita gente jogando ele em pouco tempo. Em 4 horas, 5 horas no máximo. Mas aí é com um grupo de pessoas que já sabem jogar. Já estão ligados na regra. Se você tiver na mesa uma pessoa que está começando. Vai perder muito tempo no meio das cartas. E isso vai acabar demorando. Mas, enfim. Eu gosto muito do Mage Knight. É um jogo que eu também não jogo há bastante tempo. Mas ele merece estar aí. Nesses 50 primeiros. Na 37ª posição, Sword and Sorcery. Para quem viu o top 10 de Dungeon Crawler. Sabe que o Sword and Sorcery é o meu jogo preferido. Desse esquema de jogo. De exploração de labirinto. Onde você tem personagens que vão explorando. Vão passando de nível. Vão pegando itens. E ele é a versão 2.0 do Galaxy Defender. Que também apareceu aqui na lista. Só que o Galaxy Defender é sci-fi. E o Sword and Sorcery é de fantasia medieval. Então, eu curto ele. Porque ele pega aquela aí super inteligente. Que tem no Galaxy Defender. Os bonecos não tem um único tipo de ação. Dependendo de cada inimigo. O posicionamento dele no tabuleiro. As movimentações dele no tabuleiro. Vão ser completamente diferentes. E isso me chama muita atenção no jogo. E sem contar que ele tem a regra de respawn. Quando você morre, você volta para o jogo. Em determinado local. Você toma um certo prejuízo. Porque você perde níveis. Mas você consegue voltar. Você não fica eliminado do jogo. Olhando o resto das pessoas jogarem. Então, por isso que eu gosto muito do Sword and Sorcery. Na trigésima sexta. Colocação Warhammer 40k. O meu queridão. Aquele jogo que eu passei mais tempo jogando. Se eu fiquei durante muito tempo jogando. O único jogo foi o Warhammer 40k. Foram quase nove anos. Jogando o mesmo jogo. Todo final de semana. Obviamente, com exércitos diferentes. Eu só tinha Necron. Mas volta e meia, eu jogava com o exército de um outro amigo meu. E por que eu gosto? Primeiro, por causa do visual. É um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida. As miniaturas. Tudo é muito bonito. Tudo é muito legal. Ele sempre me chamou a atenção para esse visual. E por ser um Warhammer raiz. Você tem que usar trena. Você tem que fazer maquete de cenário. Quando eu comecei a jogar. Eu estava na faculdade de arquitetura. Então, sempre que sobrava material das minhas maquetes. Eu fazia maquete para jogar o jogo. E isso acabava sendo uma desculpa ali. Para lavar ali a informação. Eu não vou fazer aquela maquetezinha aqui da faculdade. Porra nenhuma. Eu estava fazendo a maquete para jogar com a galera o Warhammer 40K. Então, eu tenho até hoje um exército. Como eu já falei várias vezes nos vídeos. Essas bolsas. Essa bolsa preta aqui. E uma bolsa de ferramenta que tem aqui. São todas as miniaturas minhas de Warhammer. Que eu tenho até hoje. Meus Necrons lindos, maravilhosos. Meus robôs boladaços. E gostaria de voltar a jogar. Mas, infelizmente, você se organizar para jogar. Para reunir a galera. Para poder montar. O pessoal tem jogado na estante 42. Às quartas-feiras, se eu não me engano. Então, eu preciso me organizar para voltar. Para ir lá. E poder jogar com a galera. Então, é um jogo que eu gosto bastante. É um Wargame para quem quer sentir a essência do Wargame. Que é montar as tropas. Movimentar as tropas. Usar a trena. Vai dar tiro médio para ver se tem alcance. Qual é a linha de visão. Ou seja, é a experiência de Wargame com sci-fi. Com tiro laser. Com naves voando. Enfim. Muito obrigado, Warhammer. Por todos os amigos que você fez. Que você me ajudou a fazer. Durante a fase que eu joguei. E por ter sido esse jogo que me deu essa experiência lúdica. De ser um general na mesa. Na trigésima quinta colocação. Galaxy Trucker. É do Vlada. O Vlada é meu designer favorito. E é um dos melhores jogos de tempo real. Que eu já joguei. Porque quando você joga jogo de tempo real. Você pode fazer ações que podem prejudicar. A pontuação e o desempenho de todos os jogadores lá na frente. Mas o Galaxy Trucker. Ele quebra isso. Porque quando você faz ali a alocação. Tem a fase de verificação. Para saber se você colocou os marcadores corretos. Então por mais que fique aquela zona na mesa. E todo mundo pegando tile. Querendo encaixar e tal. Vai ter um momento que você vai validar. Se você montou a nave corretamente ou não. E se você não montou corretamente. Você vai destruindo os pedaços. Só vai contar o que ficou validado. Então. Como jogo de tempo real. Ele é muito bom. E ele não quebra a experiência. Caso alguém erre na montagem. Porque se o cara errar na montagem. O problema é só do cara. Tem muitos jogos de tempo real. Que se o cara errar nas regras. Ele prejudica todo mundo que está jogando. No Galaxy Trucker não rola isso. Mais um jogo que eu jogo muito menos. Do que eu gostaria. Mas eu estou querendo pegar a versão digital. Para poder jogar ele mais vezes. Então cara. Galaxy Trucker. Tempo real. Com tile placement. Só sensacional. Só vamos. Na trigésima quarta colocação. Senhori. Dessa lista. Acho que foi o jogo que eu joguei menos. Acho que eu joguei uma ou duas partidas. No máximo. E eu gosto absurdamente dele. É um jogo difícil. É um jogo que te desafia toda hora. É de seleção de dados. Você rola dados. Mas a seleção de dados é fundamental. Nem sempre você pegar a maior somatória de dados. Vai ser bom para você. Porque você explode. Algumas coisas que o jogo te restringe ali. Então eu gosto muito do senhor. E ele retrata uma família medieval. Na Itália. Onde você é o grande patrono daquela família. E você tem que pegar o seu filho mais novo. Tem que casar com a filha de um cara influente. Para você poder conseguir influência. Não é muito politicamente correto não. É meio escroto. Você tem que pegar suas filhas mulheres e você bota para casar. É bem bizarro. Os seus filhos mais novos. Que não vão ter tanta influência assim. Você bota para ser padre. Você bota para ficar como político. Lambe saco dos outros em Milão. Em outras cidades e tal. Para você poder ganhar influência. E você vai ganhando ponto. De acordo com o set collection. Que você faz. Dos emblemas. Das famílias que você consegue ter influência. Eu gosto muito desse jogo. Eu acho ele bem desafiador. É bem tenso. Você tem que saber a alocação dos dados. Para ver se vale a pena pegar o poder maior do dado. Ou pegar o que ele vai te dar como combado com o outro. Você tem que ficar ponderando isso toda hora. E também tem o limite da sua família. Como a sua família pode crescer. E você tem que ficar gerenciando aquilo. Não adianta você querer sair espalhando todo mundo pela Itália. Porque você tem um limite. Então isso é bem bom. Senhor. É um puta desafio. Infelizmente eu joguei ele muito pouco. Na trigésima terceira colocação. Civilization Board Game. Para quem viu o Top 10 Civ Games. Sabe que ele é meu preferido com relação ao Civilization New Dawn. Não que o New Dawn seja ruim. Mas o Civilization Board Game. Ele vende mais o que é o Civilization. Na sua essência. Lá do jogo de computador. Ele consegue te lembrar melhor. O jogo de civilização. E o que você jogava no PC. Então se você jogou muito no PC. Você tem aquela memória genética. E o jogo de tabuleiro vai te abraçar. Você vai abraçar o jogo de tabuleiro. Vai ficar todo mundo feliz. Você vai ter uma puta experiência jogando. Agora se você não tem essa memória genética. Talvez o Civilization New Dawn. Seja mais jogo para você. Porque ele é mais linear. Não é que ele seja mais fácil. Mas ele é mais rápido. De se compreender. De saber quais são os objetivos que você tem que fazer para cumprir. Já o Board Game. O Civilization Board Game. Ele é mais pesadinho. Ele é mais elaborado. A partida vai levar mais tempo. Você tem vários condicionantes de tecnologia. Para poder fazer outras tecnologias acontecerem. Então é um jogo que eu gosto bastante. E para mim entre os dois de Civilization. Ele é o melhor. Na 32ª colocação. Tick to Ride Europe. Sim, para mim o Europe é o melhor dos Tick to Ride. Porque ele coloca o lance das estações. Coloca o lance dos túneis ali. Eu gosto muito dele. Eu acho ele sensacional. Se você tiver que comprar. Eu recomendo o Europe. Mas se não tiver o Europe no mercado. Pode pegar o Tick to Ride tradicional. Que não tem problema nenhum. Agora se você é novo na parada. Por que é importante você ter o Tick to Ride? Porque ele é um ótimo jogo de abertura. Para jogadores novos. A galera não está muito acostumada a jogar. O Tick to Ride ele abre esse universo. Ele tem funcionado muito bem comigo. Com meus amigos NoGamers. Eles conseguem entender o lance do set collection. De fazer as cores iguais e tal. E fazer o jogo fluir. Então o Tick to Ride está aí. Para mim é um dos meus preferidos. E o Europe é o que eu gosto. E terminando a lista de hoje. Na 31ª colocação. Gugong. Um jogo que foi lançado no Brasil em português. E que é mais aquele jogo que você não vê a galera jogando. Não vê sendo vendido. Não sei se veio poucas cópias. Ou se foi muito caro. Mas eu joguei muito esse jogo quando ele foi lançado. O Coelho trouxe ele da Gen Con. E a gente jogou absurdamente. Eu gosto muito dele. É aquele jogo que eu gosto de jogar. E que eu estou sempre passando vergonha. Mas eu gosto muito dele. De como você executa as suas ações. De você botar as cartas com os poderes. Para poder executar. Dos recursos que você tem que gerenciar. E o mais maneiro. A corrida do Enem. Que é aquela corrida central. No Palácio Central. Não adianta você ignorar o teu emissário. Que se você não conseguir entrar no Palácio Imperial. Quando o jogo acabar. Você não pontua. Você não consegue ter reputação com o Imperador. Então você tem que saber dividir as suas ações. Saber exatamente como que você vai agir. No lance do barquinho. No lance de pegar tecnologia. No lance de pegar carta. De pegar Jade. É Jade? É Jade ou Esmeralda. Pedrinha verde lá. Para fazer pontuação. E o meu sonho é conseguir passar da pontuação para o outro lado do tabuleiro. Porque eu não consegui passar até agora. Só fico naquele lado do tabuleiro ali. Estou sempre passando vergonha. Mas eu gosto muito desse jogo. Bem rapaz. A gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal. Inscreva-se. Curte. Compartilha. Para ajudar na divulgação. Beijão. Forte abraço. Até mais.